Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo eu trago para você o resumo da novela Vai na Fé, que irá ao ar no capítulo desta quinta-feira, dia 22 de junho. Mas por favor, pessoal, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete, deixando aí embaixo nos comentários qual você acha que é a verdadeira intenção de Theo ao fazer uma doação tão grande para a igreja. Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários para ganhar o meu coraçãozinho. E no capítulo desta quinta-feira, Sol enfrenta Theo. Ben avisa a Bruna que pretende se mudar. O pastor Miguel se desculpa com o Sol e decide devolver o dinheiro para Theo. Ben encontra Theo desmaiado na rua e o leva para a casa de Lumiar. Ben e Sol se declaram um para o outro. Theo ataca Lumiar, supostamente dormindo. Sol pede para Vitinho escrever uma música para ela. Kate ajuda Rafa com um exercício de fotografia. Theo se enfurece ao saber que o pastor devolveu o dinheiro de sua doação. Kate implica com Eduardo e Jennifer. O juiz aceita a denúncia contra Theo e Lumiar fica preocupada. E no final do capítulo desta quinta-feira, Theo tem um surto ao saber que irá a julgamento e vai à casa de Sol. Então essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta quinta-feira, dia 22 de junho. Mas por favor pessoal, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela, eu estou sempre por aqui com um vídeo novo para você. Fui!